No ar, aqui, aqui, e agora... Eita, meu Deus do céu! Hoje o pau vai torar! Aqui é Canal 5. Aqui é TVC Você Aqui. Aqui é onde? No Trem Bala. TVC 5, tô no trem. Rádio Povo, CBN, AM 1010, tô no trem. Parceria Inquebrantável. Eita, meu Deus do céu! Começar o programa de hoje com o assunto Bomba. E Bomba é com ele Sérgio Ponte. O primeiro caso de racismo no futebol cearense. Goleiro do Barbalha no estádio de Calcaia. Isso vai dar um rolo que eu vou te contar. Mas o Sérgio Ponte tem detalhes do primeiro assunto Bomba do Trem Bala. Sérgio, passa adiante! Primeiro tempo. Domingo, Calcaia, Barbá de Calcaia. Primeiro tempo. A torcida do Calcaia, haja a chamar o goleiro Sérgio, que é muito alto, fortão, de macaco, negão e de veraverão. Ele pediu o árbitro, se dirigiu ao árbitro, o senhor Rodrigues Júnior, e denunciou o que estava acontecendo. O árbitro disse, segundo o relato dele na súmula, que não ouviu, mas atendeu o reclamo à queixa do Sérgio. Então, paralisou o jogo aos 40 minutos do primeiro tempo, pediu alguém de Calcaia para que fosse até a torcida e pedisse para não repetir os gestos, para não repetir os insultos. Depois o jogo prosseguiu normalmente. Presidente Lúcio Barão, do Barbária, está em Fortaleza. Vai estar retornando à Barbária hoje. E vai conversar com o departamento jurídico do seu clube. Ao mesmo tempo, vai orientar o Sérgio para fazer um BO sobre o que ocorreu. Aliás, deveria ter sido instruído o goleiro a fazer o BO depois do jogo lá na delegacia de Calcaia. Mas não, vai fazer no outro lado. Não interessa. Trembala, o racismo chegou ao futebol cearense, o que é sobretudo lamentável. Por situação idêntica, uma torcedora do Grêmio, que foi localizado, fragado pela TV Globo, chamou os mesmos em propério com o goleiro Aranha do Santos, no jogo de ida entre Santos 2, Grêmio 0, lá no estádio do Grêmio. O caso foi parado no STJD. O Grêmio foi multado em 60 mil reais. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, foi colocado para fora, deixou de participar pelo ocorrido. Para que isso não ocorra, é preciso que o TJD, eu chamo a atenção sua, presidente Tiago Mato, que assumiu há muito tempo o TJD, há oito meses. Está na hora, chegou a grande oportunidade, porque o TJD não sabia nem se existia mais, mas existe. Então está na hora de provar que o TJD existe. Tem que banir do futebol esse tipo de gente que pratica esses insultos raciais como se fosse o dono do mundo. E se o TJD agir como deveria agir, basta levar o caso barbalho ao STJD, porque se o caso chegar lá, comprovadas as denúncias, é bem capaz do calcário nem mais disputar a Copa do Brasil, que estrela no dia 12 de fevereiro. E até lá vai ter muito tempo para mancar. Primeiro se faz o dever em casa, para depois se cobrar providência. Não pode o caso ficar sem uma punição. A federação tem que se manifestar também diante disso. E o calcário tem que ser punido exemplamente. Ah, o calcário tem nada a ver com isso. E tem, tem, o torcedor é de calcário. O torcedor estava lá, torcendo pelo calcário. Estava de trás do gol do Serjão. E o clube é responsável, o mandante, por tudo que ocorre dentro e fora do campo. Infelizmente, Trimbala, o racismo chegou ao futebol cearense e ao campeonato do Maurinho. Passa adiante. Como diz a minha musa Pat Davis, apertem os cintos. Vem aí muita turbulência. Parte Trimbala, parte Trimbala, parte Trimbala, parte Trimbala. Unimed Ceará, em parceria com o Trimbala da TVC, o plano de todos os cearenses. São nove unidades espalhadas em todas as regionais. Presidente, doutor Darival Brinjel, o rei dos hospitais. Doutor Darival Brinjel. Abertura